Bem vindos ao Oberg, eu sou o Ed, esse é o Oberg Nerd e hoje vamos falar de The Island Antes de mais nada quero lembrar para se inscreverem no canal se ainda não são inscritos Ativar as notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo No último dia 12 de setembro estreou essa minissérie que é mais uma original Netflix The Island Estava sapeando em busca de novidades e o trailer me instigou Numa ilha misteriosa com as pessoas sem lembrar as suas vidas anteriores ali Sem saber porque foram parar naquele local E ainda tinha uma pegada que de repente nada ali poderia ser o que parece Talvez não fosse um lugar real Então tinha toda essa trama que remetia a Lost Obviamente por estar numa ilha Mas também tinha uma pitada de sci-fi Eu lembrei de Westworld também, dessa coisa de realidade falsa Ou Matrix de repente E fui assistir, claro, mas tive aquela surpresa negativa Afinal de contas nem sempre a gente acerta, não é verdade? E The Island, que tem a sinopse de 10 pessoas sem memória perdidas numa ilha Poderia facilmente ser trocada por uma ilha Onde estão reunidas as 10 pessoas mais irritantes do planeta Pois é, daqui já vai um ponto fraco logo de cara que são os personagens Tirando a Chase, que é a protagonista Que ainda me fez torcer um pouco por ela, me envolver na história dela Chegar a me interessar e me conquistar um pouquinho Todos os outros são irritantes, são reclamões Estão sempre tomando atitudes muito esquisitas E não condizentes com a situação que eles estão ali Todos estão sem memória perdidos numa ilha E resolvem pular na água pra brincar E começam a ter uns romances meio estranhos Colocam a Casey com a rivalidade de cara E sem motivo nenhum com a Chase, sabe? 2019 ainda colocando esses plots de rivalidade feminina Ainda sugerem que ela tá com ciúme Por causa que tem um outro cara envolvido ali E sabe, colocam na boca da personagem dessa Casey Uma coisa horrorosa que ela em certo momento Tem uma suspeita de um estupro ter acontecido E ela fala, não, eu não odeio os homens Eu sempre tive raiva das mulheres Sabe, gente? Século XXI, 2019 Vamos melhorar as tramas Vamos criar personagens femininas mais unidas Como, por exemplo, Mulher Maravilha fez Ou Mad Max fez no último filme, sabe? Então vamos evoluir esses plots aí Porque rivalidade feminina hoje em dia não cabe mais, né? E mesmo a Chase, ela também tem umas atitudes estranhas De esconder daquelas pessoas E quando ninguém acredita nela, ela fica insistindo Em vez de tentar buscar o seu próprio caminho ali Ela mostra uma independência por um lado Mas por outro, ela quer ficar naquele grupo E tentar ajudar ele Sendo que ninguém ali é amigo, ninguém se conhece, sabe? Eles não formam uns laços Pegando um exemplo de Lost, logo no começo ali A galera começou a se ajudar A tentar sobreviver Tentar entender onde estão E aqui não, sabe? Eles brigam por qualquer coisa Tentam esconder coisas uns dos outros Personagens muito fracos e muito irritantes Que faz você não torcer por nenhum deles, sabe? No máximo, como eu disse, um pouquinho pela Chase E olha lá Sobre a trama em si, ela tinha potencial Pra ser algo muito melhor De fato, ali naquela ilha nem tudo era o que parece Eu não vou dar muitos detalhes ali Eles tinham um propósito pra estar naquela ilha Isso abriria margem sobre várias questões Filosóficas e sociais até Sobre aquela questão de estar em sua memória E poderem se tornar novas pessoas E o quanto da nossa vida é criação ou genética Só podia abrir zilhões de debates Mas a série se perde totalmente nesse plot Que tinha tanto potencial Tanto que no terceiro episódio Eles já explicam toda a natureza verdadeira da ilha O que eu achei um erro terrível Eles deviam ter pincelado isso ao longo da temporada E no final eles terem trazido aquela revelação E surpreendido a gente A partir do terceiro episódio Os personagens já sabem o que estão fazendo Começam a lembrar quem eles eram no passado Aí até fica um pouco mais interessante Alguns plots Mas várias coisas são largadas A personagem da Blair com o Donovan, por exemplo Fica sem resolução O Mason que tinha potencial ali pra explorar várias coisas Sobre o porquê dele ter feito aquelas atitudes E porquê ele não finalizou como um mostra em certo momento Várias camadas que os personagens vão criando Que a minissérie simplesmente não aproveita Quem eles acabam desenvolvendo um pouco mais É a Casey, por incrível que pareça Depois que revela o plot dela Ela fica bem mais interessante Mas eles pecam em muitas outras coisas E acho que um dos maiores erros É justamente na personagem da Chase Quando começam a vir os flashes da vida dela Mostra ela tendo uma atitude Que justifica ela ter ido parar na ilha Mas depois, quando tem a revelação final Aquilo não faz o menor sentido E não explicam mais Eles são tão didáticos Quando explica lá no terceiro episódio E no final A natureza daquela ilha Mas por outro lado Eles largam coisas importantíssimas Os personagens E simplesmente não explicam Deixam jogado Seria impossível ela pensar daquela forma Ter aquelas lembranças Aquilo ali Não é nada condizente Com o que é revelado depois Sabe O plot twist estraga Todas essas cenas Parece que aquela Montagem de cenas Das lembranças dela É apenas pra nos enganar Porque quando chega no final Não faz sentido Tudo aquilo que ela tá lembrando A série é tão mal feita Que ela constrói os detalhes E depois você vai pensar naquilo E não faz sentido Não tem lógica Um exemplo disso É quando os personagens acordam Cada um deles tá num ponto na praia Separado por mais ou menos A mesma distância E aí um dos personagens Resolve medir aquilo ali Em passos E ele descobre Que eles estavam separados Exatamente por 39 passos E aí no final Um dos responsáveis Pela construção da ilha Ele explica Tá lá tudo cheio de pompa O que são os 39 passos O que inicialmente Seria uma ideia interessante Mas quando você para pra pensar Não faz sentido Essa medição em passos Porque 39 passos Não é uma medida única Pra todo mundo Os meus 39 passos Não são os mesmos De 39 passos Por exemplo Do Michael Jordan Ou do Peter Dinkley Sabe Aqueles mesmos personagens Eles não teriam A mesma medição De 39 passos Eles tiram umas coisas Da cabeça E pra tentar Uma camada maior Aquilo E no final Não faz sentido nenhum The Island Então é uma excelente premissa A ideia daquela ilha Da origem Da criação dela E os motivos Por trás de tudo São excelentes sim Dariam grandes discussões Sobre livre-arbítrio Construção social Se tivesse sido Numa boa história Que não foi o caso aqui Coisas mal explicadas Flores largados Pelo meio do caminho Personagens irritantes Mal construídos Porque quando começam A ficar mais interessantes E pincelar Aquele background De cada um deles São abandonados pra lá E foca na resolução Pra Chase Que também peca bastante Por contradizer O que tinham mostrado Nas lembranças dela antes Então infelizmente Não foi uma boa experiência Essa minissérie Que espero que seja Minissérie mesmo Porque essa não vale a pena Virar uma série Com outras temporadas Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Ao Bec72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês